No castelo, punha o cotovelo Em alfama, descanso o olhar E assim deixaste no velo De azul e mar À rimeira encosto a cabeça Almofada na cama do terre Coleções bordados à pressa Na cabraia de um beijo Lisboa, menina e moça Menina Da luz que os meus olhos veem tão pura Deus sei, eu sou as folhidas Parida Pregão que me traz à porta Ternura Cidade, ponta, luz, bordada Tu olha à beira mais tendida Lisboa, menina e moça amada Cidade, mulher da minha vida No terreiro eu passo por ti Mas da graça eu vejo tenua Quando o mundo te olha sorrir És mulher da rua E no beiro mais alto do sonho Põe o fado que sou a inventar Aguardente de dia e madronho Que me faz cantar Lisboa, menina e moça Menina Da luz que os meus olhos veem tão pura Deus sei, eu sou as folhidas Parida Pregão que me traz à porta Ternura Cidade, ponta, luz, bordada Tua alha, beira mais tendida Lisboa, menina e moça amada Cidade, mulher da minha vida Lisboa, menina e moça amada Cidade, mulher da minha vida Cidade, mulher da minha vida Cidade, mulher da minha vida